mas o mais próximo agora é a participação da Tion Katowice pra quem tá em Nárnia e dormiu a Tion vai jogar o play-in de Katowice entrou junto com a Nip e com a Isla Krakow se eu não me engano que torcedor do BBR adora ouvir esse nome história muito boa pra contar entrou no lugar da Tailor e Luminary da Cal se eu não me engano e vocês tem como primeiro adversário daqui a 10 dias como você falou a Gambit que numa análise muito fria eu acho um time parecido com a Tion são jogadores jovens você tem o Azile você tem o Shiro não vou lembrar mais um agora junto com o veterano que é o Hobbit você tem a Tion com jovens jogadores junto com o veterano que é o Maluque como que vai ser como que tá sendo esse treinamento aí pra vocês vocês estão preferindo treinar com equipes Tier 1, Tier 2 e se a Gambit é a melhor equipe pra estreia da Tion ou se não tem melhor equipe por você como em 2018 você queria pegar a Cloud Dine dessa vez você pegava outro time aí também não teria problema nenhum eu acho que eu acho que é um baita de um desafio você falou são equipes similares nessa questão de idade juventude com experiência mas a equipe deles é uma equipe que está junto há bastante tempo já e estão jogando os grandes campeonatos já há algum tempo hoje eles são pra mim uma das equipes mais difíceis de se jogar contra exatamente por ter um estilo ímpar de jogo e se eu pudesse escolher te garanto que não seriam eles os adversários que eu escolheria mesmo tendo times mais reconhecidos e mais fortes na vamos falar assim no chaveamento de cima da tabela nos melhores seeds tem outros times que eu gostaria de enfrentar e não eles mas eu não acho que é um desafio impossível e mesmo tendo menos experiência e menos tempo de time eu acho que nós temos todas as condições de chegar e ganhar o jogo deles e estamos trabalhando duro, pesado pra que isso aconteça e já treinaram contra eles, Cacavel? desculpa, Pumba não, porque desde quando a gente veio a gente já tinha a ideia de que eles seriam nossos adversários e acredito que eles também tinham essa ideia então nesse momento de marcação de treinos nem nós oferecemos nenhum treino pra eles e nem eles ofereceram um treino pra gente é você Pumba, a gente vai te cortar de novo quais equipes vocês já treinaram com a Cacavel? já jogaram com o MIBR? como é que estão sendo os treinamentos aí? sim, nós já jogamos com vou até abrir uma planilha de treino aqui porque eu fiquei mais fácil pra... opa, que beleza só não vou divulgar nada mas a gente tá aqui se quiser falar que ganhou das treinas ninguém vai saber se tá mentindo ou não, Cacavel é não vou dar nada sem spoilers a gente apanhou muito já bateu alguns treino é treino mas a gente já tá com... desde que a gente chegou nós estamos com 55 mapas treinados então a gente treinou com todo tipo de time treinamos com a Godicente treinamos com a MIBR treinamos com o NIP aí alguns times menores mais bons daqui que você mesmo falou o Isla Krakow o time do Estilega Movistar Complex Big Nave Liquid professor tá dando umas aulinhas pra gente de vez em quando então assim a gente tem tido um bom número de bons treinos acho que tem muita coisa boa acontecendo espero que a gente consiga tirar o melhor proveito disso saudade de jogar N1 né Cacavel N1 saudade é Cacavel você falou da Gambit se a gente for olhar por exemplo a T1 passando vocês podem enfrentar mais da da Minas do que a Maus também né então você acredita que a T1 teve um pouco de azar nesse chaveamento assim? não porque se você sai do chaveamento da Maus você cai num chaveamento de tá difícil você sobe um campeonato grande se a gente não escolhe adversário a grande verdade é que como eu disse o importante é estar sempre disputando esses campeonatos porque bala habilidade todos esses jogadores tem de qualquer time tanto desse quanto o nosso quanto os outros times brasileiros o que falta é bagagem é experiência de grandes jogos então o importante pra gente é jogar esses campeonatos e cada vez mais estar pronto pra esses grandes desafios e espero que a gente consiga fazer uma bela atuação agora em Catovice porque não só o resultado é importante pra gente mas a bagagem que isso vai trazer pra jogar o grande torneio que vem logo depois que é a Pro League né Transcrição e Legendas por Quintena Coelho